A paz de Deus, irmãos, aqui quem fala é o irmão Washington, do Guarujá, e eu resolvi gravar esse áudio como forma de conselho para aqueles irmãos e irmãs que, de repente, não estão levando assim a esse assunto do Covid tão a sério, e, de repente, esses irmãos têm aqueles irmãos que confundem muito, confundem o que é fé com imprudência. Às vezes pensamos que temos fé, às vezes pensamos que a nossa fé é inabalável, mas, na verdade, nós estamos, às vezes, sendo imprudentes. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque hoje é dia 25 de dezembro, e há 10 dias atrás, dia 15 de dezembro, o Senhor me deu a graça ainda, a força, a graça e a honra de eu atender o santo serviço divino do funeral do meu pai e da minha mãe, que pegaram o Covid, foram para a UTI juntos, foram entubados juntos e faleceram juntos, com a diferença de uma hora e cinquenta para o outro, aqui no hospital Guarujá, na cidade de Vicente de Carvalho, Guarujá. E eu também peguei Covid, a minha esposa pegou também, uma tia que cuidava da minha mãe aqui em casa também pegou, ela passou para o seu esposo em casa também, a minha irmã pegou, na verdade, o que acontece muito, o que tem acontecido muito, e, às vezes, a gente não se atenta, é porque, às vezes, a gente espera pegar Covid só de pessoas estranhas, de lugares, em lugares longe de casa, fora de casa. E, na verdade, um grande perigo também é o que exatamente aconteceu com a gente aqui em casa. A minha irmã pegou Covid e ela fez os exames da prefeitura, os exames de sangue, e deu negativo. E ela sentindo dores nas costas e tudo com alguns poucos sintomas do Covid, e o resultado deu negativo. Então, ela voltou a frequentar a casa dos meus pais, a nossa casa, porque eu moro junto com os meus pais. E, assim, ela acabou contaminando meu pai, minha mãe, eu, minha esposa, a minha tia que cuidava da minha mãe, até porque minha mãe já tinha problemas de saúde, assim, mesmo assim, de vez em quando ainda ela conseguia trabalhar no comércio que a família tem. E ela contaminou todo mundo sem querer, coitada, acreditando no resultado dos exames dos hospitais. Só que os exames, eles são falhos, nem sempre são positivos, nem sempre dá certo, nem sempre dá certo. Às vezes falha. Então, irmãos e irmãs, o conselho que eu dou para os irmãos e irmãs, tomarem cuidado, até com os próprios parentes, porque a gente acha que, por ser primo, tio, filho, filha, sobrinho, neto, não vai contaminar nós. Só que o Covid não busca grau de parentesco. O Covid, ele pode estar na mão de qualquer neto, na cabecinha do neto, e o vovô e a vovó beijar. Pode estar na mãozinha de uma criança, pode estar no avestimento, no tênis, no calçado. Então, irmãos e irmãs, não abrem mão de, na porta de vocês, ter o tapete com cloro. Não abrem mão das pessoas que entram na sua casa, filho, filha, neto, parente, seja quem for, entrar com máscara, passar álcool na mão, e vocês estarem com máscara também. Não abrem mão disso de jeito algum, porque assim eu perdi meu pai e minha mãe há dez dias atrás. Perdi no sentido de falar, né, irmão, como nós sempre falamos, mas os céus ganhou, porque eram servos de Deus, os céus ganhou. Mas, irmão e irmãs, cuidado para não confundir a fé com a imprudência, a fé com a negligência, porque às vezes pensamos que a nossa fé, ela será, ela vai ficar responsável pelas nossas atitudes irresponsáveis. E fé não é isso, irmão e irmãs, porque a pessoa que tem fé, ela é prudente, a pessoa que tem fé, ela é praticante das coisas certas, retas, ela é seguidora das orientações, das instruções. Por isso que ela tem fé, a fé, ela não é isso que muitos pensam, que por ter uma condição de pensamento, uma condição de raciocínio, de entendimento, achar que isso vai ser responsável por não deixar você ser contaminado. Cuidado, irmão e irmã, tá bom assim? Cuidado. Então, e outra coisa, se você sentir qualquer tipo de sintoma, seja dor de cabeça, seja tosse seca, na primeira hora que você começar a tossir, tossinha seca, seja diarreia, seja indisposição no teu corpo, na tua condição física, febre, seja qualquer assunto desse, não fica pensando que, de repente, é a tua renite, é uma alergia, não dê esse, não participe desse capricho. De imediato, procure os médicos para entrar de imediato no primeiro dia de tossinha seca, já com azitromicina, já com os medicamentos que os médicos orientam. Para você tomar, e se fizer o teste de negativo, não vai querer se misturar com a família, achando que está tudo bem, continue com o medicamento, tome pelo menos por sete dias. Tome as vitaminas também, zinco, vitamina C, laranja batido com limão, com casca e tudo. Se afaste dentro de casa da sua família, separe teus pratos, teus copos, tua escova de dente, separe tudo, não deixe junto nada, durma num quarto à parte. Se possível, tire a família dentro de casa, passe para a casa dos tios, dos primos. Não acredita, não acredita, não queira cair numa condição negligente de achar que não vai contaminar. Graças a Deus, meus três filhos, crianças não foram contaminados, mas eu e minha esposa fomos. Minha irmã ficou no isolamento, no hospital grave, mas graças a Deus já está em casa. Minha esposa, a Covid só tirou o olfato e o paladar dela e deu dor de cabeça, não foi forte. Em mim foi forte. Ainda eu fiquei uns seis, sete dias de cama, forte. Mas graças a Deus já estamos bem, dispensado pelos médicos, já não contaminamos mais ninguém. Então, irmão e irmã, preste muita atenção em tudo isso, em toda essa história. não crie pânico, pavor, aquela loucura, não, mas a prudência tem que andar de mão dada com o crente na terra. A prudência tem que ser um dos principais dons, em todos os sentidos, que um servo e uma serva de Deus tem que ter. Então, não fique achando que essa condição de sentimento, um pseudo de fé, vai conseguir bloquear uma contaminação. Cuidado, irmão e irmã. Porque fé por fé, graças a Deus aqui em casa, nós somos servos de Deus, nós exercitamos a fé, ainda que seja pouquinha, mas temos bastante e exercitamos. Enfim, mas nem por isso deixamos de ser contaminado. E sempre fomos prudentes. Só que aconteceu dessa forma que eu narrei para vocês. Sem querer, minha irmã contaminou nós. E então, irmão e irmã, acredita, Covid mata mesmo. Não é brincadeira, não. No meu caso, da minha irmã, nós estamos com sequela. Eu estou com problema de pressão, coisa que eu nunca tive, minha pressão, ela aumenta 4, 5 vezes por dia. Está melhorando, graças a Deus, essa parte. Tenho ficado ofegante também, não posso fazer esforço físico, subir escada, não posso, que eu fico ofegante e deixe a sequela mesmo. Está bom, irmão e irmã? Cuidado. Deus abençoe, Deus guarde vocês. A paz de Deus, saudações às vossas casas. Tomem cuidado, usem máscara, não ande aglomeração. Cuidado com as orações, não fique pensando, ah, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, que nada, que Deus, não é assim, irmão e irmã, não é assim. Eu creio nos milagres, eu sou um homem que, por bondade de Deus, o Senhor tem feito muitas obras na minha vida. Eu creio, nós oramos, nós cremos nos dons de Deus, mas nem por isso a gente tem que ser negligente, nem por isso a gente tem que ser imprudente. Ah, não, vamos estar juntos, vamos se reunir, vamos para a tocata, vamos orar, vamos pregar. Não é assim não, irmão e irmã. Presta atenção, presta atenção, porque de repente, em um momento, você não foi contaminado, que você não possa vir contaminar, ser contaminado em outro momento. Tá bom, irmão e irmã? Sigamos as instruções, as orientações, as dicas, os conselhos, que tudo vai bem. Nem por isso deixamos de trabalhar, é claro, temos que trabalhar, visitar a família, sim, mas com prudência, com atenção. Não coloque a mão nos nariz, na boca, nos olhos, lave as mãos constantemente. Deus abençoe, Deus guarde a todos, a paz de Deus, saudações às vossas casas.